Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto